Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo mais um vídeozão muito top pra vocês. Tô trazendo aqui vários sites, galera, 100% confiáveis, porque eu já comprei. E o legal, galera, é que desses sites não vende só tênis, certo? Corta-vento, camiseta, bermuda, calça, todos os artigos aí, certo? Então já conto com você pra soltar o like, pra ajudar meu trabalho. Se você é novo no canal, se inscreva. Eu tenho certeza, se você se inscrever no canal, você vai curtir demais, galera. Aqui o conteúdo é top. Às vezes aí eu trago alguns kits pra vocês, mas quem curte tênis pode se inscrever no canal. O canal aqui é top, certo? E o primeiro site que eu separei aqui pra vocês, o site da Netshoes. Um site 100% confiável. Creio eu que a grande maioria já conhece. Porém, tem algumas pessoas que ainda têm dúvidas referentes a esse site. Tem alguns modelos de tênis que às vezes estão pela metade do preço ou até abaixo, certo? Principalmente da marca Okri. Mas eu afirmo pra vocês, é um site 100% confiável. Chega certinho. Dependendo da localização onde você mora, demora um pouquinho mais, mas chega aí certinho. E trabalha também com várias marcas, certo? Então o primeiro site que eu separei pra vocês, o site aí da Netshoes. Esse próximo site aqui é um site muito top. Trabalha com vários modelos de tênis exclusivos. Não só tênis, é o site da Artwalk. É um site aí 100% confiável. Eles não trabalham só na internet. Tem lojas físicas também. E trabalha aí com vários modelos que não tem nessas grandes magazines. Como Centauro, Netshoes. Eles trabalham aí com Jordan, Easy. Esses modelos mais exclusivos que tem somente fora do Brasil, a Artwalk recebe aí em primeira mão. Então fica mais uma dica pra vocês. Quem quer tênis exclusivo, 100% confiável, é o site aí da Artwalk. Outro site, galera, também 100% confiável. Bastante gente não sabia. Da mesma rede da Artwalk, é o site da Authentic Fit. Um site 100% confiável. Também trabalha com vários modelos. Alguns modelos que tem na Artwalk também tem na Authentic Fit, certo? Então fica mais uma dica pra vocês. O site aí da Authentic Fit. Esse site aqui é muito top. Trabalha com corta-vento, camiseta. Já trouxe vídeo aqui pro canal. A maioria dos meus tênis é dessa loja. Loja Overboard, galera. Algumas pessoas ainda ficam com dúvidas se é confiável. Então fica a minha dica pra vocês. Um site 100% confiável. Eu indico a vocês. Quando voltar, galera, as lojas ao normal. Só ir lá no Tatuapé, falar que veio pelo canal. Os caras dão desconto lá, certo? Então fica mais uma dica pra vocês. O site aí da Overboard. Esse site que eu vou falar pra vocês é o site da Roger Tênis. Bastante gente ainda não conhece. Por isso fica em dúvida. E hoje eu afirmo pra vocês. É um site 100% confiável. Eu tô vendo, galera, que eu vou trazer pra vocês cupom de desconto da Roger Tênis. Então fica ligado aí no canal, certo? E eu indico pra vocês. É um site 100% confiável. Trabalha com várias marcas também. Trabalha com relógio, óculos, tênis. Mas o foco aí deles é tênis, certo? Então fica mais uma dica pra vocês. O site oficial aí da Roger Tênis. Outro site aí também bem conhecido é o site da Centauro, galera. Uma loja que trabalha com artigos esportivos. Também tem vários shoppings aqui de São Paulo e outros estados também. Uma loja 100% confiável. Já comprei tênis pela Centauro. Bastante gente me marca lá no Instagram falando que chegou certinho. Inclusive, você que tá assistindo agora e comprar o seu tênis através aqui do canal, me marca lá no Instagram, certo? Eu vou postar lá no meu stories. Então essa é uma loja também 100% confiável. O site oficial aí da Centauro. Galera, esses três sites aqui da Fit, Zatini e Kanui é da mesma rede, certo? Vocês podem até ver que os sites são bem parecidos. Site aí 100% confiável. Inclusive tem bastante tênis na promoção na Kanui. Então, galera, são três sites aí da mesma rede, 100% confiáveis. Então fica mais essa dica pra vocês aí, esses três sites aí da mesma rede. Esse próximo site é o site da Maze. Eles também têm lojas físicas. Inclusive, essa loja, galera, trabalha com alguns modelos de tênis que só tem nessa loja. Inclusive o Nike Air Max Plus, que é muito difícil a gente achar hoje aqui no Brasil. Eles trabalham com esses modelos e vários outros, certo? Bastante gente ainda não conhece. Eles têm aí umas cinco lojas na Galeria do Rock. Tem vários shoppings também, Tatuapé, tem na Rua Augusta. Eles trabalham aí com Easy, Jordan. Vários modelos aí muito exclusivos que a Maze trabalha, certo? Então fica mais uma dica pra vocês, o site oficial aí da Maze. Esse outro site também, eu fui na Outlete, é o site aí da King Sneakers. Tem vários shoppings, tem mais de 80 lojas. Trabalha aí com produtos 100% confiáveis. E várias marcas diferentes também. Eles também trabalham com vários modelos exclusivos. Inclusive, eu trouxe um pack aqui chamado Two Back Feetery. É da loja King Sneakers, galera. É um pack formado por cores futurísticas e eu consegui na King, certo? Então fica mais uma indicação pra vocês, o site oficial aí da King. Outro site aqui que bastante gente pergunta pra mim lá no Instagram se é confiável. O site da Central Surf. Galera, é 100% confiável, tem vários shoppings e bastante promoção de tênis da Oakley. Eles trabalham com vários modelos de roupa também de surf. Trabalha com moletom, bermuda jeans, óculos, relógio. Uma loja 100% confiável. Todos os lançamentos da Oakley eles também recebem, certo? Então fica mais uma dica pra vocês. O site aí da Central Surf. E pra gente finalizar, o site aqui da World Tênis, uma loja que trabalha com vários artigos esportivos. Não só artigos esportivos, também trabalha com outras marcas como a Oakley. Inclusive, quem procura em Mizuno, galera, lá eles tem Prophecy, tem Wave Knit, tem vários modelos bem diferenciados que a World Tênis trabalha, certo? Então fica mais uma dica pra vocês pra gente finalizar o site oficial da World Tênis, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, soltar o like e se inscrever no canal, certo galera? Então é isso. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. Até nós.